Pra que que serve o farelo de arroz no fígado? Eu vou tá mostrando pra vocês aí hoje pra que que serve isso aí rapaziada Primeiro é cortar o fígado aí em pedacinhos pequenos, como esse aqui que eu cortei e no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês pra que que serve o farelo de arroz aí no fígado. Acompanha aí o vídeo aí que eu vou tá mostrando aí o passo a passo, como preparar aí Como eu não achei aí o farelo de arroz pra comprar, eu vou tá fazendo aqui com o próprio arroz aí rapaziada. Eu vou tá pegando um copo aí de arroz, vou tá batendo no liquidificador que vai ser a mesma coisa, viu vai funcionar aí do mesmo jeito Mas se você encontrar no mercado pra comprar o farelo de arroz você pode tá usando O farelo de arroz já está pronto rapaziada Agora você vai precisar aí de uma tapoé ou de uma vasilhazinha assim com tampa Eu usei aqui uma vasilha de açaí com tampa E olha só, vamos acrescentar o fígado e depois o farelo de arroz Acompanha até o final aí que você vai ver pra que que serve o farelo de arroz no fígado Depois que você colocar aí o farelo de arroz no fígado aí rapaziada, você vai mexê-lo aí pra que ele fique bem sequinho E em seguida, vamos tá deixando aí na geladeira aí por 24 horas aproximadamente Agora é só esperar 24 horas e pra quem nos acompanhou até o final do vídeo aí rapaziada O fígado no farelo de arroz a gente usa aqui pra tá pescando Pegando aquelas curimatã Amanhã tamo de folga no açougue Vamos tá descendo aí pro Rio São Francisco pegar aquele peixinho pra mostrar pra vocês, hein Acompanha tudo aí